Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Tudo certo? E aí, em relação à atividade da aula passada, conseguiram observar algum resultado? Eu trouxe aqui as cascas que eu coloquei dentro do plástico. Então, não sei se você consegue observar, mas aqui nós temos pontos mais escuros nestas cascas. São os fungos que estão crescendo aqui. Então, os fungos que fazem a decomposição da matéria. São seres microscópicos que isoladamente, individualmente, nós não conseguimos enxergar muito bem. Claro, existem algumas espécies de fungos que nós conseguimos observar. Por exemplo, o cogumelo é uma espécie de fungo, nós conseguimos enxergar. Mas existem fungos que são microscópicos, que nós não conseguimos enxergar a olho nu. Precisamos da ajuda de microscópio, como bem dito. Então, nesse caso, nós conseguimos enxergar a coloração mais escura, porque eles estão todos juntos, muito próximos uns aos outros. E hoje nós vamos fazer uma atividade muito parecida com a da semana passada. Porém, em vez de utilizarmos cascas de vegetais, cascas de fruta ou casca de hortaliças, nós vamos utilizar pedacinhos de pão. Então, quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? O mesmo plástico que nós utilizamos na semana passada. Então, eu aqui no laboratório estou usando esse que tem um fechador aqui, um zíper, né? Se não tiver na sua casa, não tem problema. Você pode usar aquele plástico transparente mesmo, que vem do mercado, que coloca as frutas, as verduras lá. Nós vamos precisar de dois pacotinhos plásticos. Nós vamos precisar de um copo com um pouco de água e pedacinhos de pão. Aqui eu peguei o miolo de pão, tá? Então, eu peguei um pedacinho pequeno, não precisa ser grande. Se você tiver pão de padaria, pode ser um pedacinho do miolo. Se você tiver pão caseiro, né, feito aí na casa, aquele que a mãe faz, a avó faz, o pai faz e coloca lá no fogão de casa para assar, pode ser um pedacinho da fatia, tá? Não tem problema, não. Como é que nós vamos fazer o nosso trabalho? Uma das fatias, ou um dos pedacinhos, você vai colocar direto dentro do pacotinho. Beleza, está pronto o nosso trabalho. O outro pacotinho, você vai escrever a palavra úmido. Então, você vai escrever a palavra úmido aqui no cantinho. Então, usa uma caneta marca-texto. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse pedacinho de pão, com a ponta dos dedos, você vai colocar na água e vai umedecer esse pedacinho de pão. Vai deixar ele úmido. Pode ser que ele fragmente um pouquinho, você vai pegando as partezinhas. Então, ele está úmido. Não precisa encharcar, só umedecer mesmo. E aí, você vai colocar esse pedacinho úmido dentro do outro pacotinho plástico. Vai fechar. Se for aquele plastiquinho da sua casa, que vem do mercado, vai dar um nozinho. E nós temos os nossos dois pedaços de pão dentro dos saquinhos. Um está úmido e o outro está seco. Você vai deixar esses dois pacotinhos num local aí da sua casa que pegue um pouquinho de sombra também, assim como nós deixamos as cascas na semana passada. Não é interessante que pegue luz direto, mas que tenha um pouco de luminosidade. Porém, existe um local que tenha sombra. E esses dois pacotinhos irão ficar. Certo, galera? Na semana que vem, vou deixar aqui no laboratório, também na sombra. Na semana que vem, nós voltamos para observarmos os resultados das cascas que continuarão ali se decompondo e das fatias ou dos pedacinhos de pão que nós colocamos dentro dos saquinhos plásticos. Vamos observar mais uma vez o crescimento desses fungos, desses seres microscópicos. Beleza, galera? Um grande abraço e até a próxima aula.